Vamos dar sequência? Ó, nós estamos falando que hoje tem, hein? Hoje é o showzaço do Murilo Rufi. E é pra lá que nós vamos agora ao vivo com o Fernando Moraes. Tudo pronto aí, Fernandão? Olha só a mesa de som. Queridos, aí o Espíndola, estamos aqui, ó, já no clima. No clima do evento que acontece logo mais à noite aqui no Estação Três Lagos. Ali naquele palco, o pessoal já está montando aqui, a equipe técnica já está por aqui, e a equipe do Murilo Rufi daqui a pouquinho, o pessoal já faz a passagem de som, deixa tudo lindo, tudo maravilhoso. Por quê? Porque nesse som aqui vai tocar Murilo Rufi. Nessa estrutura aqui vai tocar Murilo Rufi. E você, logicamente, vai estar aqui nesse espaço maravilhoso, pezinho na areia e você curtindo um show da melhor qualidade, show nacional do Murilo Rufi aqui em Três Lagos. Você não pode, não deve, não vai ficar de fora. É a inauguração do Estação Três Lagos e, claro, a gente vai estar por aqui cantando os grandes sucessos do Murilo Rufi. Você vai estar aqui, ainda não garantiu seu ingresso, então faz o seguinte, entra aí no ticket360.com.br. Se preferir, pode entrar aí no Instagram da TVC, é arroba cultura tvc, arroba cultura tvc, lá nos stories tem o link para você já garantir o seu ingresso antecipado. Lembrando que agora, meio-dia, já temos ingressos aqui no Estação. Você já chega chegando, compra o seu ingresso, aí você escolhe pista, área VIP ou deck premium e é o seguinte, ingresso garantido, a gente se encontra a partir das 5 da tarde aqui no Estação. O show do Murilo Rufi é às 9 da noite, mas já a partir das 5 a casa está aberta esperando por você. O palco está ali, o gerador está ali, estrutura montada, os últimos detalhes aqui para preparar tudo, para receber você para esse show nacional, Murilo Rufi, ao vivo, no Estação Três Lagoas. Logicamente, essa balada vai ser muito legal, muito bacana e tem a parceria e o carimbo do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença.